Fala aí galera, Leandro aqui, LX Game pessoal, chegamos ao boss do quinto capítulo Esse boss você já tem que ter dominado a técnica de defletir de maneira quase perfeita Esse boss tem um golpe que ele é hit kill, se você chegou nesse local sem farm Apenas derrotando os boss inimigos que encontra no caminho, falou? O ataque específico é esse, você tem que conseguir o parry perfeito, porque senão é hit kill Na live de ontem eu passei uma hora nele e não passei, e em off passei mais uma hora até conseguir Então duas horas nesse boss até pegar os movimentos dele, perfeito, falou? Pegue as dicas aí, veja como eu fiz, se não for inscrito no nosso canal, caiu de paraquedas, já se inscreve Se for nas plataformas de vídeo curto, já segue a gente, deixa o like para dar aquela moral ao nosso trabalho Vou ficar por aqui, então aquele abraço, falou, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.